Aaaaaaah! Na minha garagem, bebê! Única nossa! Pra estourar em todos os paredões! Gosto da Top, do Chaves, do Junior No lar do Gil de Neto, na Florinda Do seu barriga e a bruxa do 71 Mas quem eu gosto mesmo é do Pico Que bonito! Que maravilhoso! Que bonito! Ai, que gostoso! Que bonito! Que maravilhoso! Que bonito! É, que gostoso! Essa pessoa não sabe o tanto do meu ouvido só Não me diga que o seu chefe é som Gosto da Top, do Chaves, do Junior No lar do Gil de Neto, na Florinda Do seu barriga e a bruxa do 71 Mas quem eu gosto mesmo é do Pico Que bonito! Que maravilhoso! Que bonito! Ai, que gostoso! Que bonito! Tá bom! Que bonito! Ai, que gostoso! Tá bom!